O primeiro dia de aula sempre tem aquela ansiedade, por isso uma escola particular aqui da capital decidiu começar o ano de uma forma diferente. Nada de matemática, português. Para os pequenos, o primeiro dia teve aula de música. O ambiente ficou mais descontraído. E você já conhecia os seus amigos? Tem alguns novos? Eu já conhecia alguns, mas tem outros novos também. Sendo muito legal. Quando eu ainda não estava no dia da aula, eu estava querendo muito que chegasse. Agora que chegou, estou bem melhor, agora está legal. E a interatividade com a música, de que forma isso ajuda eles? Ajuda a fazer com que os alunos novos se conheçam melhor, os antigos conheçam os alunos novos, eles têm um melhor entrosamento e a partir daí o restante do ano facilita muito mais. Claro, a robótica não ficou de fora. Enquanto uns testavam os robôs, outros montavam. Montar isso aí é difícil? É, mais ou menos. Por quê? Porque tem empresa de várias peças. Você já tinha montado um antes? Não. Já para estes alunos, teve sim língua portuguesa, com o bom e velho ditado. Qual foi a palavra nova que você aprendeu hoje? Excursão. Pacóvio. Pneumático. Verdade, professor. Todo mundo saiu daqui com uma palavra nova no vocabulário. Ajuda a quebrar o gelo e ajuda também para que eu faça um diagnóstico de como é que está a turma, né? Como que eles voltaram dessas férias, como é que está esse vocabulário. E aí, como eles estão? Eles estão bem. Eles estão bem interessadíssimos em palavras novas. Para eles, foi tão divertido que teve até aluno que decidiu ser repórter por um dia. Vamos perguntar como é que é o trabalho dele. O trabalho é muito bacana. A gente só tem que ir para estudar. E vai tomar umas 10 pessoas. Quem veio ao primeiro dia de aula teve só uma prévia do que será o ano letivo. A intenção é que nós possamos fazer com que o aluno tenha contato com tudo que nós preparamos para o ano de 2018. Espaços novos, o programa Google for Education mais avançado, novas ferramentas, novos professores. E a metodologia de projeto que nós estamos integrando para esse ano aqui na escola. Os mais grandinhos do segundo ano do ensino médio também participaram. Foi língua portuguesa misturada com educação física. A professora falava uma frase. E eles tinham que percorrer esses obstáculos, encontrar o papel com o nome correto do tipo de sujeito nessa caixinha e voltar. Nessa disputa, a Leonardo venceu o Lucas. Ah, tem sido muito divertido. Porque ao mesmo tempo que a gente vai fazendo atividade física, vamos dando uma estimulada no aprendizado, né? Ainda mais em português. E conseguiu vencer o seu adversário? Conseguiu vencer, graças. Porque sem querer eu peguei o sujeito e o predicado, aí meio que me quebrou. Foi um primeiro dia de aula com cara de último. Afinal, a interação deles foi a mesma de quem se conhece há muito tempo. E olha, quem tem livros que já leu e quer trocar por outros pode fazer isso em uma feira que é realizada todos os meses na Biblioteca Pública do Amazonas, no centro de Manaus. Gibis, literatura brasileira, o mundo dos livros na Biblioteca do Amazonas. José Fernando é professor de história, não abre mão de uma boa leitura. Hoje estão usando muito as redes sociais da internet, mas infelizmente a qualidade não melhorou. Porque se a gente pega a maioria das conversas nas redes sociais, é pura porcaria. Em Manaus existem 14 bibliotecas administradas pela Secretaria de Cultura e mais uma em Parintins. Aqui, todo o último domingo do mês, é realizada uma feira de troca de livros. A pessoa traz um e leva outro. A Secretaria de Cultura entende que a informação parada não tem valor. Então, por isso, o objetivo desta feira, de que haja uma circulação, haja um fomento à leitura em nosso estado. E que as obras que estão paradas nas estantes, elas possam chegar até aqueles que não têm. A Aniele é universitária e pegou pelo menos 12 do segmento de ficção em suspense. Acho que é uma ideia de não deixar o livro parado na estante, né? Porque o livro foi feito para ler. Então, aquele livro que você não quer, alguém pode estar querendo muito ele. Luiz Gustavo pensa que a leitura e frequentar as bibliotecas é uma função social. O livro é uma função social, ele tem que circular, né? Quanto mais pessoas conhecem, têm contato com uma obra, eu acho que é melhor, né? Eu acho que esse evento serve para isso também. Aqui, além de todo o conhecimento que pode ser extraído através dos livros, a pessoa ainda pode ter acesso ao acervo de periódicos, jornais antigos do estado. Uma das relíquias salvas do incêndio que aconteceu em 1945 no local. Pelo menos 250 pessoas passaram por aqui. Se você também é fã da leitura, basta visitar a Biblioteca do Amazonas, que fica na Rua Barroso, no centro de Manaus. Começa nesta quinta-feira o cadastro e recadastro de quem trabalha com condução escolar. É uma tentativa de evitar o serviço clandestino. Todo início de ano, os pais têm que reorganizar o orçamento e ainda tem várias outras preocupações, por conta da escola dos filhos. Uma delas é com o transporte. Escolher a condução dos filhos é tarefa difícil, principalmente por causa da segurança das crianças. E é preciso ficar atento. A condução regular tem essa faixa amarela na lateral do veículo. A placa é vermelha e também é preciso observar o registro da SMTU, esses números que ficam na porta da condução. Além disso, o carro para levar os alunos precisa ter mais de seis assentos. O motorista deve estar habilitado na categoria D e dentro da van fica uma monitora que passa por capacitação. Ele aprende a lidar com qualquer dificuldade que a criança irá ter dentro do veículo, vai aprender as direções defensivas no trânsito e lhe dar da melhor forma com essa criança no trajeto da sua residência para a escola e vice-versa. E para quem precisa se regularizar ou fazer a atualização na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, os cadastros dos veículos, condutores e monitores começam dia 5 de fevereiro e encerram dia 28. Em Manaus, são 519 conduções regulares, mas este ano a situação de quem trabalha com o transporte escolar tem sido difícil. Os condutores dizem que a demanda caiu cerca de 40% por causa dos clandestinos. Dos 50 alunos que eu tinha, hoje eu só estou com 27 alunos. E quando chega por essa época que já começou as aulas, a gente sempre já estava com a carga completa. O serviço custa em média de 200 a 250 reais por aluno, dependendo da distância. Por causa da crise, alguns pais optaram em levar os filhos para a escola e cortar gastos. Ou mesmo foram à procura de condução mais barata. Mas os clandestinos podem trazer problemas. É um transporte mais barato que acaba saindo caro, quando ele acaba sofrendo algum abuso dentro do veículo, uma superlotação. Tem carro particular que transporta 10, 15 crianças só num carro particular, de uma só vez. E colocando até mesmo a criança uma por cima da outra, causando aí um constrangimento. E para combater os clandestinos, as fiscalizações devem ser intensificadas. Nós temos uma preocupação com a integridade física das pessoas, principalmente das crianças. Então os pais também têm que ter essa parceria, a gente tem que entender esse negócio e dar, através do carteirão, nós vamos credenciar esses veículos. Para os pais que forem atendidos por esse tipo de serviço, entender que esse veículo está credenciado, está ok, que tenha a fiscalização. Em Manaus, mais de mil carros clandestinos fazem o transporte de alunos. Quem for pego transportando as crianças de forma irregular, pode ser punido. Quem for pego, quem não tiver o certificado, vai ser preso. Vai ser preso, ele vai ser autuado. E se a multa, se ele for pego pela segunda vez, a multa dobra, ele vai procurar, e eu tenho certeza que ele não vai ter condição de tirar o carro. Para se regularizar, é preciso procurar a sede da SMTU. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri